Não quero derramar não é o que, hein? Ei! Vamos aí! Tira a chave agora que acaba! Tira a chave, João Léo! Acabou! Tira a chave fora! Vamos lá! Vai botar aí! Ok, sim! Olha a pedra! O Juan ele fica pra ficar assim! Ele tá lá aí, ó! Não, 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 não A polícia, a PF, olha lá o cara da moto agora Aí, ó, fugindo a PF aí, ó Vai, vai, voltou de novo, ó Pegou, pegou, pegou Eita, bagaceira Olha aí Olha lá, a PF só na atrás, ó Olha lá, a bagaceira, ó Olha que bicho me deu da puta, velho Olha lá, zigue-zague, dando zigue-zague na polícia, ó Olha lá, olha lá Olha lá, eita, pegou, olha lá Tá pesado, é bom filho Aí botou, tôrando aí Gostei aí do carro, viu Chega em cima, rapaz Eita, cara, amigã? Mais que nada, agora, não é? Fala, a faca, velho Legal, legal, legal Beleza, legal Ai, o que você tá fazendo de novo? Olha lá, o que você tá fazendo de novo? Tá mechando agora Isso aí, tá mechando agora Ah, mechando agora Ah, mechando agora Ei, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô É, eu tô, eu tô, eu tô Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL É tombar Nossa, olha lá Jesus, amando Sem freio de tudo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que está liso? Será que está liso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL